Bom dia a todos. A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 1º de junho de 2022. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara de Impostos e Taxas do Tribunal... A 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Vou dar a iniciar a sessão. A doutora Natália está acompanhando. Qual o processo, por favor? Você sabe, Elio? Qual o processo a doutora Natália está acompanhando? Para a gente iniciar por ele? Bom, então vamos iniciar pela pauta. Ela não indicou o processo. Ela só veio para fazer acompanhamento. Bom dia, é o 4... Qual a empresa, doutora? Qual que é a empresa? É a Companhia Brasileira de Bebidas Premium. Ok. Então nós vamos iniciar pela Companhia Brasileira de Bebidas Premium. O número do processo é 411-9057 da relatoria do doutor Rafael Zulli. Então hoje é só acompanhamento. Deixa eu... Vou colocar agora para gravar. Esse processo retornou em vistas, né, doutor Águia? Águia. Isso, presidente. Eu tirei o processo em vistas, retorno a hoje. Então pode ir, a palavra é sua. Tá bom. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente, doutor Rafael, doutor Tabir, doutor Nassim Bem, o Hélio que nos escuta, a patrona que aqui acompanha o julgamento, todos aqueles que nos assistem também. Bem, eu tirei o processo de relatoria do doutor Zulli em vista, porque nos nossos debates, na sessão em que ele veio a julgamento, apareceram efetivamente dúvidas, especialmente no que diz respeito à documentação que serviria em tese de suporte para a autuação. Então eu tomei o processo para mim. E nessa análise, confesso que fiz uma análise minuciosa daquilo que continha no processo. E proferi aqui, o meu voto, os colegas aqui já conhecem, eu fiz apenas algumas correções ortográficas, mas de toda forma eu vou lançá-lo no sistema e já passo a leitura, se assim a presidente me permitir. Eu tô aqui só registrando o voto. Acredito que esteja disponível para todos. Então eu vou passar a leitura, o voto aqui é relativamente curto. Trata-se de pedido de vista que solicitei para melhor análise dos autos, em razão de dúvidas que surgiram no decorrer dos debates desta colheira da Câmara, especialmente no que toca aos documentos acostados aos autos, os quais, segundo o argumentado, não dizem respeito à autuada, tampouco ao período descrito na peça exordial, mas a empresas terceiras. O mesmo se estende aos solidários. Por economia processual e evitando revisitações desnecessárias, adoto como se meu fosse o relatório da lavra do ilustre juiz relator, doutor Rafael Zulli Neto, a quem desde já rendo minhas homenagens. Verificado todo o processo com mais minúcio em sua integralidade essencial, impugnações, folhas 254, 269, 282, 295, decisão monocrática, folhas 360, recurso ordinário da autuada, Companhia Brasileira de Bebidas Premium, folhas 388, provas e demais arrasoados juntados aos autos e, finalmente, contra-razões da doutora representação fiscal, folhas 417. Entendo que o voto do ilustre relator está, como só ia acontecer, bem e adequadamente fundamentado. Entretanto, analisar com maior propriedade as provas instrutórias acostadas ao presente expediente administrativo, percebo caber razão aos argumentos suscitados pelos ilustres patronos da autuada quanto ao fato de que todo o conjunto probatório trazido à colação diz respeito não à empresa recorrente, mas, ao revés, a empresas terceiras. Não bastasse, aponto que tais documentos se referem a período totalmente diverso daquele constante da peça exordial. Reitero, o conjunto probatório acostado aos presentes autos é manifestamente estranho às operações constantes do libelo acusatório, fato este que, per se, desconstitui qualquer valor probante em relação à validade da presente autuação, eis que é inservível para comprovação do quanto descrito pelo Sr. AFR, autuante. Visitando e revisitando as folhas destes autos, não consigo encontrar documentos afetos à autuada Companhia Brasileira de Bebidas Premium. A ver, desde a primeira nota fiscal trazida às folhas 67, nota 524, a última juntada em primeira leva às folhas 221, nota fiscal eletrônica 12080, extraio que as operações descritas se referem aos meses de 10 de 2017 e 11 de 2017, diga-se, período diverso do descrito na autuação, janeiro de 2018 a março de 2018. A tabela que se refere à entrega de mercadorias trazidas às folhas 229, diz respeito ao mês de 7 de 2018, ou seja, período igualmente diverso do descrito na presente autuação. A relação de notas fiscais descritas ao final do relatório fiscal de folhas 234, diz respeito a operações realizadas durante os meses de 10 de 2017 e 11 de 2017, período estranho pois ao período autuado. A autuação se deu contra a empresa Companhia Brasileira de Bebidas Premium, escrita no CNPJ sob o número 09325874, sendo que todo o conjunto probatório se refere à empresa Premium Indústria Comércio e Participação Limitada. Essa é escrita em CNPJ diverso, qual seja, sob o número 11654122. As observações aqui trazidas nas linhas acima são, ao menos a meu sentir, suficientes em si mesmas para configurar a nulidade deste AIM, em razão da inegável insuficiência probatória. Não fosse suficiente, destaco ainda que, ah, as notas fiscais juntadas às folhas 67223 são notas das empresas JF Distribuidor e Comércio de Alimentos, Premium Indústria e Comércio de Participação Limitada, Casa Bona e, finalmente, Companhia Nacional de Bebidas Nobres, todas emitidas entre o período de 10 de 2017 e 11 de 2017, estranhas ao período da presente acusação. Acuso a juntada do cadastro de contribuintes ICMS e Cadesp da empresa JF Distribuidora e Comércio de Alimentos. Acuso a juntada do cadastro de contribuintes Cadesp da empresa Casa Bona Distribuidora e Comércio de Bebidas. Constato a realização de diligência junto ao suposto estabelecimento da empresa Estrela Orion Indústria e Comércio. Só um parêntese, estou dizendo isso porque não achei nada em relação à empresa autuada, nenhum documento, nada. Fecho esse parênteses. Dos destaques acima, concluo, a despeito do reconhecido esforço do senhor AFR autuante, quanto à contextualização de fraudes anteriores que supostamente teriam levado à ocorrência das infrações apuradas e descritas junto à peça vestibular, quanto a tais infrações, fato é que, em relação ao período descrito, não há um documento sequer nestes autos que comprove o quanto imputado ou autuado. É por tal insuperável razão que, com todas as venas de estilo, ouso discordar do entendimento proferido por meu colega Rafael Zulineto, ilustre relator deste AIM 419-057-9. Para mim, a insuficiência probatória que nestes autos constato torna o presente AIM manifestamente nulo. É como penso. Mas, volem, tome emprestado o entendimento, diga-se, em mesma direção, dada pelo igualmente ilustre colega doutor Paulo Pimentel, quando, ao inicialmente lhe ser designada a relatoria do caso vertente às folhas 439, assim dispôs em sua decisão não levada a julgamento, mas disponível neste processo eletrônico e no sistema do EPAT. Eu vou só citar porque julgo importante. Portanto, analisando cada folha do conjunto probatório que acompanha a presente acusação, é possível perceber que todo este se refere a empresas terceiras e de período completamente diverso do próprio autuado. Ora, se alguma outra empresa do suposto grupo econômico já realizou a fraude, como descrita, ou até mesmo a própria autuado em outro período, isso não é capaz de comprovar as infrações específicas do presente AIM. Não se pode autuar por suposta presunção de reincidência ou de prática comum do suposto grupo econômico. Repita-se, as notas fiscais de saída internas de outras empresas que supostamente seriam do mesmo grupo econômico, que completariam, entre aspas, a fraude aqui acusada, são de períodos bem anteriores às operações aqui autuadas. A planilha de controle de transporte que comprovaria que as mercadorias não tiveram destino na empresa do Rio de Janeiro e a coincidência de motorias é de período anterior, de motoristas é de período anterior e a relação de CTE remessa de período posterior, além de não ser possível vinculá-las ao contribuinte a que é autuado. Ou seja, percebe-se que o conjunto probatório constante no presente processo administrativo é estranho às operações autuadas, não sendo servível para minimamente comprová-las. Fecho aspas. É exatamente como se revela a minha percepção. A ausência do lastro probatório inicial é condição suficiente para o cancelamento da presente autuação. Dada a precariedade do mesmo, não devem subsistir as presentes acusações. É como decido. Em complemento arremato, a impossibilidade de se vincular à documentação constante do relatório circunstanciado, com as condutas descritas no presente aí, se dá de uma vez mais, não só pelo fato de se referirem a empresas terceiras que não a contribuinte autuada, como também por descreverem operações ocorridas em período alienígena ao objeto dos trabalhos do senhor AFR autuante. Desta feita, ante o anunciado cancelamento do presente aí, em 41-19-5079, em razão de o mesmo estar desprovido de conjunto probatório mínimo que o afiance, julgo dispensável a análise, não só dos argumentos manejados junto ao item B, da peça ordinária, denominado do mérito recursal, folhas 395, bem como daqueles contidos no item 3, do mesmo apelo, denominado dos efeitos confiscatórios e desproporcionalidade das multas impostas, folhas 402, igualmente desnecessária, pois a pleiteada conversão do julgamento em diligência dada às folhas 410. Reconhecendo de um lado o teor dos arrasoados acostados às folhas 441, 453, 467, 482 e 500 e recebidos em sede de memoriais, e de outro, destino meus elogios à ilustre representação fiscal em razão do seu bem elaborado parecer trazido às folhas 417, do qual, pelas razões expostas e com todas as vênias, ouso discordar. Uma vez mais, rendendo todas as louças ao ilustre juiz relator, dele respeitosamente divirjo pelas razões acima ventiladas. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento, devendo o presente aí em 4119-057, dígito 9, ser cancelado. É como voto que ora submeto ao crivo de meus pares. Então, presidente, é exatamente isso. A gente não encontra nenhum documento relativo à empresa. Eu entendo o esforço do AFR autuante em querer contextualizar aquilo que ocorreu e que supostamente teria levado a essas práticas, mas é uma descrição desprovida de qualquer prova material que diga respeito à autuada. Para piorar, aquilo que diz respeito à autuada não diz respeito à autuada, mas a outra empresa com outro CNPJ com um nome relativamente coincidente, mas efetivamente as empresas não são coincidentes. Enfim, eu entendo com todas as vênias que pecou o AFR autuante. Talvez ali foi muito eficiente na juntada da contextualização do que teria levado aos fatos narrados, mas deixou essa eficiência de lado quando não juntou documentos ali que pudessem embasar as acusações. Portanto, eu divirjo com todo o respeito do doutor Zulli, mas para mim manifestamente nula essa autuação. Obrigado, doutor Arco. Doutor Zulli, alguma observação? Sim, tenho. Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Assim... Na leitura aqui, presidente, eu reparei dois pequenos erros também de ortografia, mas não são ali comprometedores, então não vou nem pedir para fazer edição, que são coisinhas mínimas. Ok. Olha, na verdade, eu fiz um... revisitei, o processo, verifiquei meu voto, tudo, e eu entendi o norte do AFR autuante em querer demonstrar essas operações, porque o que aconteceu? O grupo, é um grupo de empresas, e são todas interligadas. aí eu tenho a Companhia Brasileira de Bebida Prêmios, a CBBP Prêmio, Indústria de Participações, a CBB Brasileira e Bebidas, tem aquela outra Órion, que com eles também efetua operações, e o Fisco buscou, através dos documentos que juntou o processo, demonstrar toda essa relação. a única coisa que me impressionou depois muito, que quando eu revisitei o processo e peguei o anexo 2 das provas, tudo, eu fui rever as datas e vi que são raras as notas dos documentos que se referem ao período da acusação. Não achei, é tudo um ano antes, 17, não 18. e aí eu fiquei com dúvida e efetivamente para mim é uma é deficitaria a acusação, né? E aí é isso que eu queria colocar aqui. Sendo deficitaria. E aí eu digo o seguinte, reexaminando os autos e não obstante a posição adotada pelo ilustre juiz convisto, observa que o relatório circunstanciado as folhas 3 esclarece sobre o grupo econômico, referido o grupo prêmio com confusão patrimonial dirigido pelo senhor Yoshimi Morizopno que comercializa a cerveja na marca proibida. As empresas fornecedoras desse grupo são a Companhia Brasileira de Bebidas Prêmios, CBBBP, Prêmio Indústria e Participações Militárias e a CBB Cia Brasileira de Bebidas, o detalhamento da formação e confusão patrimonial do referido do Grupo Empresarial consta do item 5 e 6 desse relatório e realmente ele traz isso no relatório. Apesar de todas as empresas do grupo emitirem a nota fiscal de venda do produto da marca proibida, o procedimento adotado nas vendas é um único centralizado, tanto que o endereço de IP protocolo da internet utilizado na emissão das notas fiscais da CBBP é o mesmo da Prêmio Indústria e Comércio e Participações, por isso que ele traz aquelas notas fiscais. Como consta do relatório da CFAES abaixo, ou seja, eu vou tirar esse abaixo aqui, como consta do relatório fiscal, ou seja, o vendedor é o grupo prêmio como uma prática de comercialização única, sendo o emissor do documento fiscal escolhido dentre as empresas fornecedoras do grupo. Assim, procurou o fisco efetuar a devida relação entre as empresas do grupo, muito embora o auditor fiscal ao trazer ao trazer documentos fiscais em relação à autuada, em relação à autuada. Todavia, em razão, tem razão o ilustre juiz com vista ao trazer, tem razão o ilustre juiz com vista em relação às datas e às provas, ao círculo de provas diretamente em relação à autuada, deixando, porém, de efetuar e trazer provas, efetuar e trazer provas em relação ao link, ou seja, ele não trouxe essa relação, ou seja, linkar uma operação de uma empresa com a outra, como foi feito, ele não trouxe entre as operações de documentos. Assim, sem beneficiar a acusação, não me resta outra saída a não ser reformular no meu voto. Então, é assim que eu vou votar. Eu não sei se o doutor Sabir tem alguma observação a fazer, mas reformular. Assim, curto o meu entendimento do culto juiz com vista, doutorado, vergonha, motivo pelo qual reforma eu volto para acompanhar. É assim que eu vou votar. O que realmente, eu tinha visto as notas de casa, mas não tinha tentado com maior detalhe. Por quê? Porque eu fiquei centrado, eu acho que exatamente, eu não sei se foi induzido pelo relatório circunstanciado pela acusação e a forma de proceder do fisco, ou se o próprio fisco também, quando ele observou a operação, ele riu isso. Só que ele esqueceu alguma coisa para quê? Para poder demonstrar como é que foi essa operação. Diferentemente daquela operação Cartazes, que é uma operação grande, é uma fraude estruturada, lá a acusação era um pouco diferente, por conta que envolvia benefícios de operações interestaduais com o ST. Mas aqui, a sistemática, a origem é muito parecida na forma de trabalho. Por quê? Porque ele emite uma nota, emite a outra, faz as efetivas transações e ele procura exatamente isso, deixar de lado ela como empresa autuada, e justamente o fisco pecou nisso. Por quê? Porque ele deveria ter trazido um elemento que eu pudesse fazer exatamente a ligação dessas operações com a empresa autuada. Então, por ser dificitário nessa parte a demonstração, aí eu prefiro reformular meu voto, porque na dúvida, sem dúvida nenhuma, eu tenho que, como é que é, indúbio o pró-fazenda, na dúvida, realmente eu tenho que considerar a possibilidade da acusação não estar bem demonstrada e, por consequência, na dúvida pró-real. Então, eu estou reformando meu voto para o início, eu não consegui, eu fui, eu li o voto do doutor, eu revi todas as provas lá em cima, é interessante, deixa eu voltar aqui a minha tela original, cadê aqui? Eu vi aqui, quando eu vim aqui, eu tenho, me impressionou de vista tudo, olha, ele tem as notificações da demonstração com relação a falsa quanto ao destinatário e valores do ICMS, mas quando a gente abre este quadro aqui, que é do AIM, efetivamente, eu não consegui, olha, nesse quadro ele tem demonstrativo, as chaves da sessão, as notas fiscais, mas ele fala em relação ao tipo de bebida, aos valores, mas eu não consigo, mesmo que eu abra a nota fiscal, que é a chave do acesso, eu não consigo fazer essa relação com a premium, a autuada. Então, nessa dúvida, eu preferi, esse quadro que eu estou me referindo, é bem aqui, é bem aqui, esse quadro que eu estou me referindo é o nove, a sequência de provas, e aí ele traz as notas fiscais, parte 1, que ele chama, 2, tudo, e aí eu não consegui fazer isso. O que eu achei interessante, até quando eu tinha visto e voltei aqui para ver, é a relação, o que ele traz, que é o anexo 7, da planilha de transportes. por quê? Porque ele traz aqui os transportadores, e efetivamente a BJ100, indústria, PAC, e como era feito esse transporte. Mas eu achei que ficou muito falho em termos de efetuar o respectivo link. Então, não tenho certeza, acho que todos me conhecem durante muitos anos no Tribunal, eu prefiro reformular meu voto. deixa eu pedir lá. Doutor, nasce bem alguma observação? Sim, eu vou ter que fazer uma observação, porque eu votei nesse grupo e relatei, acho que uma dúzia de autos mantendo alto. Perdemos o nasce mesmo. Por favor. Errou a pessoa do inflator, porque deveria ser a outra empresa do grupo como autuada e no máximo você poderia colocar essa empresa como solidário. Segundo, as datas não batem. Eu estava vendo a planilha aí que o doutor Zuri falou quando reformulou o voto dele, não é desse período os destinatários falsos. então, nesse caso específico, apesar de eu achar inclusive que houve problemas com esse grupo até nesse caso, nesse caso específico eu acredito no erro de montagem, que o AFR lá da externa quando faz vários votos, várias coisas de uma operação, talvez tenha encartado alguma coisa que não era desse alto ou faltado encartar alguma coisa aqui. Então, é isso. Eu vou acompanhar o doutor Argos. Doutor, está bem? Realmente, com essa questão do problema probatório, a única coisa que realmente ficou era a manifestação do físico logo no começo é no sentido realmente de dar um panorama dessa fraude. Tem vários autos de infração, mas realmente a Axe reconhecer que os documentos realmente não são os melhores para comprovar a fraude. Embora a questão colocada do doutor Zúlio para nós entendemos como fundamental que é essa questão de todos os documentos financiados dentro da mesma empresa, ou é o mesmo IP que faz as notas fiscais para todas, mas realmente há um problema probatório. Então, ok. É, o início me impressionou muito as provas todas, mas, Gostar, eu acho que eu foquei também a prova e, digamos, não é que... eu me esqueci realmente de fazer o link do período. Eu não sei o que pode ter acontecido aí com o fiscal, ou ele se perdeu nesse meio, ou ele esqueceu. Por quê? Porque efetivamente não houve, não tem provas da prêmio autuada em relação a outra prêmio, só a ligação do grupo realmente tem. E aí eu, diante dessa falha, não posso manter uma acusação desse tipo, porque eu costumo brincar, até quando dou aula, costumo brincar e também lá no júri, não é prova. Se é prova, é uma acusação. Se é uma acusação, ela tem que ser perfeita. Então, eu não vejo essa perfeição, eu estou reformulando o meu voto. Já gravei lá, agora... Só precisa registrar. Só precisa registrar, doutor. É, então, o que eu estou fazendo? Provido. Com dor no coração. Está registrado. Eu acho que o trabalho que o fiscal começou a fazer foi muito bom, não tem dúvida. Mas, são vários processos da outra autuada, não é, Nascimento? Do outro contribuinte, da outra prêmio, não é? É isso que eu... Talvez se ele trocasse o solidário e o... e o... e o... e o... e o... e o autuado e mudasse as datas, eu acho que... acho que aí... aí tudo bem, entendeu? Aí tudo bem. Mas eu acho que houve um erro, talvez, de montagem, porque você percebe que tem vários autos contra esse... E aí eu fui ver. E que está bem contextualizado, tal, mas do jeito que está não dá para manter. Então, é... a gente tem que ter princípios, é uma coisa assim, meio... a linguagem da gente que é fiscal, quanto fiscal, não quando está aqui julgando, é diferente da linguagem jurídica. mas, assim, se no mundo jurídico aquilo lá não tem prova, não tem jeito de manter. A gente não tem que manter. Eu vou encerrar os debates, então. É, eu... Desculpa, doutora, mas nós tínhamos um curso, já me referi a ele, e o nome desse curso era Lavratura e Instrução. E quem éramos do curso? Eu, Zé Rosa, Fernando Salaberry, Antônio Emília Pires Sacarrão e o Paulo Campinão. Nós fizemos aí, durante uns seis, sete meses, percorremos o estado inteiro, e a primeira coisa que eu fazia, quando eu abria o curso, no primeiro momento do curso, eu dizia que o nome estava errado, que não se colocaram, quem colocou foi a FASEP, eu dizia que não era Lavratura e Instrução, era Instrução e Lavratura. que, primeiro, eu preciso instruir, ter a base, com essa base, aí se constituiu o crédito tributário. E, na época, nós tínhamos um grande número de processos que caíam no tribunal. Depois desse curso, ainda bem, nós conseguimos colocar na cabeça do colega autuante como ele tinha que proceder. E eu acho que é exatamente isso que eu vejo neste processo aqui. e isso me levou, em uma das grandes avanças, na verdade, que me levou a alterar meu voto. Desculpe, obrigado. Imagina. Doutor Flávio, o senhor confirmou a presença? Eu vou confirmar a presença, o problema é que, hoje vocês vão me desculpar, mas o meu sistema aqui não está muito bom, por isso que eu demorei para entrar. Vou iniciar a votação. Bom, considerando que o doutor Zulli deu provimento, eu vou acompanhar o doutor Zulli, né? Que é conhecido integralmente com o julgamento de mérito provido. Desculpa, presidente, mas o voto com o doutor não é o meu? Sim, desculpa. Já foi. Entendi que a senhora ia acompanhar o doutor Zulli. Já foi. Então, vou encerrar a votação. Já quis dizer, tecnicamente, é como eu acabei acompanhando o teu. É a sua excelência, a questão que está no fundo nesse processo. A sua excelência atrai os acompanhamentos de voto, doutor Zulli, é isso. Bom, então, gente, foi conhecido integralmente e provido o recurso de contribuinte. Obrigada, doutora Natália. O Tadeiro tem que colocar essa minha preferência no quadro e colocar na representação fiscal e escrever embaixo o milagre. É. Então, vamos começar... É o raio em dia de céu azul. Obrigada, doutora Natália. Agora nós vamos passar para o outro processo. Quimicamparo. Processo no Quimicamparo limitada, número 407-9167, da relatoria do doutor Rafael Zulli, também. Eu fiquei um tanto com Quimicamparo, não sei se vocês conhecem o que é essa Quimicamparo, na cabeça que tem um amigo que tem uma grande indústria, que é a indústria química Santa Anastácio. E, às vezes, eu falo para ele, pô, a tua empresa Quimicamparo, ele fica muito bravo. Não, não é, eu falei, sim. Mas é conhecida essa empresa. A palavra é sua, porque não temos... Outros processos não têm extensão, não. Pode iniciar. Então, aqui nós temos informações diversas e de base, crete, indevida e de semestre, através da estruturação de documentos fiscais inábeis, emitindo notas fiscais consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Eu sei que essa questão do estabelecimento de destino, há algumas discussões, até algum posicionamento diferente. Aí, a primeira é, creitou-se indevidamente mediante a escrituração de notas... Estou resumindo. Notas fiscais eletrônicas, elas também trazem mercado de estabelecimento que não atende ao item 3 do parágrafo 1º do 59, que seria o quê? Notas fiscais emitidas a reciclagem de Estrela do Oeste e PP, em virtude da constatação da inexistência do estabelecimento. O 2, emitiu em janeiro de 2013. Notas fiscais de mercadeira em casar de devolução conseguindo declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, conforme isso comprova pelos documentos juntados. E aí, no caso, todas essas ponderações que se fazem em relação a esse tipo de emissão e a esse tipo de acusação e algumas mudanças que têm alguns nobres colegas, eu deixo elas um pouquinho de lado. Por quê? Porque essa emissão também é para reciclar da visiteleira do Oeste, ou seja, aquela mesmo do crédito indevido documento inidôneo. E aí eu ligo, o traço de processo em que retorna de câmara baixa em razão da anulação da decisão anterior em voto do ilustre do juiz doutor Inácio, em razão da análise do conteúdo das chamadas provas de pagamento recurso especial ao qual foi interposto em razão da votação contrária à pretensão fazendária. E aí eu faço um breve relato do processo, a adesão de primeira instância. Eu vou... Jogou procedente, o contribuinte ingressou com recurso ordinário e lembra a súmula 509, e todos esses detalhes, a representação que se manifestou, o relatório proferido no meu voto conhecido no recurso ordinário. Após foi o processo a mim distribuído, eu relatei e proferi meu voto conhecendo o recurso ordinário e a ele ninguém proibiu para me identificar que está a decisão recorrida. Assim é que analisei as preliminares em questão de média, bem como as questões subsiditárias. Na sequência, adivei o pedido de vista, que não era a décima Câmara, do ilustre juiz Juliano de Pietro em 10 de 13 de 17. Houve também em vista a ilustre juiz da doutora Aline Zucchetto com vista da representação fiscal na pena do doutor para o Alexandre Nazário dos Santos. A conclusão de voto de ambos os juízes com vista foi no sentido de infrações relativas ao crédito de imposto indevido e emissão de documentos fiscais aceitam razão da devolução em compras efetuadas, sendo que todas referentes a mercadorias adquiridas que foram necessitadas e declaradas idôneas, prova da efetividade das operações de boa fé do contribuinte e recurso ordinário provido a encancelado. Mantive o meu voto restando vencido. Adivei o recurso da RF, foram só distribuídos ao doutor Inácio Cazu Yokohama, este considerou a unidade da decisão recorrida porque ignorou o argumento apresentado pela RF no seu parecer do recurso ordinário, entendendo que assiste razão à recorrente. Conclui, então, o culto juízo acompanhado que foi pelos demais componentes da Câmara Superior que, embora, isso daqui ficou um ponto e vírgula, dois pontos, eu estava com o dedo ruim nessa época, eu acredito que eu fui pegar a sacada essa semana e se tronquei outra vez o dedo. Embora entenda que os comprovantes do pagamento do imposto não são por si só suficientes para demonstrar a boa fé do destinatário das notas de cais, trata-se de elemento essencial, motivo pelo qual deve haver a curada na área dos documentos não podendo existir omissão sobre relevantes lançados pela parte em que a tese poderia infirmar a acusação adotada pelo julgador. Artigo 489 inciso 4º do CPC. Na sequência, interessada em igreja da competição contém histórico do processo dos documentos esclarecimentos e conclui o item 59 ela diz antes o exposto com base nas elucidações apresentadas é o seguinte que nessas hipóteses em que a mercado já foi recebida pela química ampera e que houve abatimento do rolo na cordada entre as partes tal falta e não traz qualquer comprometimento a tais transações e ele diz exatamente isso e reforça aquilo que o doutor de Pietro efetivamente colocou. Na sequência foram os autostribuídos com o fim do mandato que é uma nova distribuição coincidentemente a minha pessoa. Esse é o relatório e efetivamente então tendo voltado os autos para a análise vamos colocar aqui sustentação oral não realizada eu eu faço meu meu exame e digo o seguinte na quarta câmara que conheço do recurso início destaque não nutrir de elemento diverso está aqui já adotei anteriormente sendo que a matéria conhecida é relativa à situação envolvida documento de dono ou seja emitido por empresas em situação irregular perante o fisco temos temos vamos subir aqui então informações relativas ao pagamento ao crédito imposto e aos documentos fiscais tá as preliminares são objetivos então ainda observo que a decisão de piso bem analisou acusações fiscais as provas os argumentos e tal tá e os argumentos também ainda não observo que a decisão de piso também analisou fiscais e argumentos e eu contribuí cuja decisão cuja decisão também observo a respeito da ampla defesa contraditória na forma da lei 457 também analisou a matéria e aí eu digo o seguinte para o item 1 tá eu fiz a observação foram declarados e lidando todos os documentos fiscais atribuídos ao suposto emitente identificado como reciclagens desde estrela do STPP em virtude da constatação da inexistência o fisco deixa bem claro isso e aí eu digo no que se refere ao item 1 do lançamento a matéria conhecida nesta corte resta seus exames dos saltos da norma infringida e principalmente das provas o exame das notas fiscais demonstra que estas aparentemente tem forma regular porém chama a atenção alguns dados de seu preenchimento devem ser efetuada uma análise conjunta de todos os elementos que encerram a operação e não uma única então somente nota fiscal assim cabe ter em mente sua numeração data sequência dados do transporte observações transportador quantidade de veículo utilizado no transporte indicação da forma de pagamento endereços e demais elementos segue-se então a análise conjunta do relatório de apuração de indoneidade quem transportou as mercadorias a emitente ou remetente apesar de que referido dado ser irregular na nota fiscal pode ter conter vício deve ser por consequência visto com reservas é lógico se a nota fiscal é regular e indônea alguns outros dados também podem conter algum vício então precisa se prestar muita atenção em relação a isso é o que eu digo as demais provas de efetividade das operações coerência de datas valores do tipo de documento qual a sua veracidade e grau de convencimento que transmite além desse examinamento do conteúdo que os autos fica evidenciado pelos documentos juntados pelo fisco documentos de folhas 1760 a 1854 a constatação da inexistência do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição do suposto fornecedor da autuada onde consta dentre outras robustas provas e evidências o relatório de apuração que consta sobre as 1764 por intermédio da declaração dos proprietários resistentes do imóvel que ali nunca houve uma inventação de sebo tal fato aliás não bem isolado e sim bem corroborado em declaração pela única funcionária da empresa que apenas emitia notas fiscais constantes do relatório fiscal eu vou colocar aqui só para ficar mais claro de mercadorias tal fato aliás não vem isolado e sim vem corroborado pela declaração da funcionária da empresa o físico bem dirigente ou endereço do estabelecimento a saber em data de 18 de nove de 14 no endereço que consta da última década apresentada e constatou que não existe o estabelecimento local em fórum o físico tratasse de uma pequena propriedade moral onde no local reside o seu proprietário senhor João Corrêa regido brutal que declarou o documento foi das 46 ter efetuado a locação de parto do imóvel no período de 2012 a 2013 no entanto desconhece o sócio da empresa senhor Eurivaristo Damião Ferreira e Maria Regina de Sacarvalho há portanto nos autos claro a prova da regularidade da emitente das notas fiscais e como bem destacou o ilustre relator do recurso especial da Cefaz na pena da representação fiscal diz não precisa ter a decisão recorrida se silencia conforme alegado quanto os argumentos das contras razões do recurso ordinário da fazenda pública em especial em relação ao transporte e os referidos com programas de pagamento em verbos e tem 18 com efeito ainda que naquelas notas fiscais eletrônicas para recicláveis estrela do oeste com destinatário como responsável pelo transporte o transportador sempre foi autuada química amparo conforme pode ser observado também nas notas fiscais eletrônicas e tem 19 confirmando a estreita relação relação havia entre aquele suposto fornecedor e autuada esta apresentou documentos acessíveis apenas aqueles tais com dias extratos adesão e protocolo de suspensão baixa inscrição segundo havia observado a manifestação de 2043 e tem 24 também constato como os cuidados de que se afirma teria sido tomada pela autuária o fato de confessadamente haver um intermediário na negociação entre ela e aquele suposto vendedor certa é a um esquece tudo é NU comércio e intermediações de produtos de origem animal e vegetal conforme se constata na resposta à notificação de fones 298 25 esse mesmo intermediário operou entre a chamada e a real comércio de subprodutos bovino o que restou no alto de infração no minutal disponível no empate com situação muito similar a esta ali se cuida de creche em devido semestre no período de meia de 11 a 12 aqui a janeiro a novembro de 13 26 mas estranhamente os pagamentos que a autuada efetua para real comércio eram feitos para a mesma agência bancária na conta corrente utilizada pela reciclada de estrelas conforme já observaram na manifestação de fiscal de folhas 27 também atenta contra a alegada boa fé da autuada o fato de as provas de pagamentos apresentados não servirem ao fim de que se destino já que não demonstra os pagamentos da autuada para aquele suposto fornecedor 27 28 com efeito quando instalar pelo FIF que ia se manifestar acerca das operações impugnadas a autuada apresentou compromisso de pagamento que os euros não coincidem com aquele das notas fiscais correspondentes fato que reconhece e procurou explicar as horas 3001 considerando descontos efetivamente concedidos e assim vai ou seja o próprio relator especial ele fez uma profunda análise ainda fala do SIG SISPAG SIGPAG fora enfim e efetivamente essa é a situação do salto aí eu digo é prosseguindo no exame dos autos tô com problema sério prosseguindo no exame dos autos verifico mais uma vez que em razão da diligência efetuada pelo FIF no endereço de estabelecimento a saber em data 18 de 9 de 14 no endereço que consta na última DECA apresentada e constatou que não existe estabelecimento no local informa o FIF tratar-se de uma pequena propriedade rural onde o local reside então o seu proprietário aquele que eu já mencionou eu fiz conforme informa em seu relatório e reproduz efetuou o registro fotográfico o registro fotográfico tô com problema até aqui registro fotográfico do remode a saber imagens foram as 43 45 consta estando em loco que não existe qualquer identificação do estabelecimento na fachada do remode que a identificação no qual supostamente seria o escritório da empresa está sendo utilizado totalmente como residência que não existe e não existiu qualquer infraestrutura para o desenvolvimento da atividade de comercialização de sebo como por exemplo tanques para armazenagem também o FIF em seu trabalho de investigação informa que em data de 18 de nove de quatorze localizou uma suposta funcionária da empresa a saber a senhora Solange Ribeiro dos Santos que vou fazer uma canibalização aqui que prestou declaração documento de folhas 47 informando que era a única funcionária da empresa durante o período de outubro de 12 a fevereiro de 14 e que era a responsável pela emissão dos documentos fiscais declara ainda que durante esse período nunca houve trânsito de mercadorias no local nem havia condições de armazenamento de sebo a que me camparam é a IP sabe a gente informou também que não conhece pessoalmente os sócios da empresa do senhor Ivaristo Damião Ferreira e Miriam Regina de Carvalho ainda segundo as imagens produzidas pelo fisco a saber documento de folhas 1802 e 1804 há fotos do local há fotos do local que evidencia a inexistência de condições para a comercialização de sebo especialmente nas quantidades inclusive pela ausência de tanques para armazenagem na mercadoria por as 1805 e 1806 constam as declarações firmadas pelos citados proprietários e funcionária fica por sendo evidenciada a simulação da existência fica da existência do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição estadual e utilizada a emissão de notas de cárter com destaque do imposto sem lastro analisando os documentos juntados ao processo e a acusação contida na inicial durante o período infracional janeiro ao novembro de presa interessada adquiriu do citado estabelecimento de existência mais de 1 milhão e 600 mil quilos de sebo rovino derretido bem como a ele enviando outros tantos quilos conforme se deprêndido demonstrativo por as 12h22 e por as 1736 onde consenso definitivamente as chaves públicas dos acessos das notas fiscais e tem 1 e 2 do AIM assim em razão da referida análise desde logo chama atenção os dados do transporte os dados dos tantos coronadores que realiza não encontra se preenchido de mais elementos dos documentos fiscais e é por todos esses aspectos que devem ser levados em conta para o convencimento notadamente da boa fé assim é que o lançamento decorre de decretamento indivíduo do ICMS para entrar no mercado do instrumento ou com o documento fiscais que não atende as condições previstas no item 3 do parágrafo primeiro do artigo 59 do regulamento de 2000 constatado em minoriedade dos documentos fiscais isto conforme relatório fiscal de apuração juntado aos autos e diligências realizadas referindo as providências culminaram na conclusão de que as supostas emitentes das notas fiscais as supostas emitentes das notas fiscais eu pulei muito não existiam e aí foi elaborado o relatório 2.10 ainda o relatório de apuração pode-se extrair que foram realizadas diversas dirigências que em todas nelas inexistiam o estabelecimento e aí eu falo um pouco da suposta fornecedora da análise que deve ser feita da não localização do contribuinte perfeito examina a questão da idoneidade estou pulando lembro aqui o velho mestre Ascarelli no negócio indireto associado comercial em estudo de direito comercial lembro efetivamente de algumas outras questões em relação ao comércio de mercadorias eu vou pular toda essa parte e aí eu falo válida portanto a regra do crédito para efetivação do princípio da não cumulatividade uma operação anterior uma incidência de tributo na operação anterior um recebimento de mercadoria acompanhado documento fiscal que é aquele que é emitido pelo contribuinte em situação irregular e aí neste contexto eu digo que efetivamente nós encontramos a súmula nós encontramos efetivamente agora eu vou ter que falar acabou a pilha no meu teclado coisas de tecnologia mesmo porque a boa-fé não encontra-se na regra matriz do crédito no caso dos autos é uma criação no caso dos autos cumprem ressaltar quanto a negociação a operação como um todo desde que as informações devasivas sem prova não contém no mínimo de razoabilidade para demonstrar que as transações foram realizadas como estabelecimento então eu falo da arguição da boa-fé da manifestação da representação fiscal item 19 da representação e a transcrição e digo olha item 19 confirmando a estreita relação que havia entre o suposto conestador e autórdão esta apresentou documentos aceitáveis apenas aqui de status como dias de estratos adenção ao PEP protocolo de suspensão baixa de inscrição segundo o Jardim observado na manifestação de fiscal a solas 2043 e no item que ela transcreve 12 ela também não explica como obteve os documentos apresentados junto com a defesa que supostamente seriam acessíveis apenas pelo próprio contribuinte tais como dias, trata, lesão, PEP protocolo de baixa enfim da prova do pagamento aí eu entro na prova do pagamento e digo vou pular aquela primeira parte de introdução analisando os pagamentos que é interessado atrás aos outros como prova de sua boa-fé efetivamente ele verifica que trata-se de pagamentos para a real comércio o real comércio lembra aquela outra empresa que nós falamos os quais foram efetizados na mesma agência bancária na conta utilizada pela reciclagem estrela do oeste conforme consta na manifestação de forças 2043 o ofício observa que item 11 outro fato bastante curioso é que a conta corrente em que foram efetuados todos os pagamentos faltam n pagamentos pela química Amparo pertence à agência bancária do Bradesco número 004 3000 barra 7 localizado na rua Visconde de Inhaúma 134C no centro da cidade de Rio de Janeiro e que a mesma agência bancária da conta corrente utilizada pelo Foro de Estudados Notos Justificais e Nidônia que resultou em um milionário mencionado no parágrafo anterior consta ainda documentos vindos com a defesa e elementos a exemplo do PEP realizado pela realizada deixa eu colocar tudo mais realizado pela suposta fono cheia de documentos que merece uma análise mais apurada assim cabe considerar que como relação a alegada boa-fé da autuada o fato de as corações de pagamentos apresentados servir ou não como demonstração da sua boa-fé isto porque referidos documentos para referir o convencimento da boa-fé ao ver deste julgado não convence não demonstre não corresponde os pagamentos efetuados para os postos fornecedores com efeito quando estada pelo físico e assim manifestada acerca das operações impugnadas a autuada apresentou comprovantes de pagamento custos valores como já me referi por hora coincides e por hora não coincides com aquelas das notas dos casos correspondentes para fato que reconhece e procurou explicar veja essas as trezentas as elegações interessadas isto é mediante a argumentação de que considerando os descontos eventualmente concedidos ainda a sua vez a interesse ela não traz documentário para corroborar os documentos e os descontos acima examinando também as notas de casos eletrônicos não contém nenhuma indicação de qualquer desconto abatimento ou procedimento que teria sido adotado pela autuada é contrário aliás disso ao previsto na lei ainda o físico trae em seu relatório circunstanciado foram 676 barra 7 a informação de que o físico efetua a devida a verificação da contabilidade do índice e do que constatou o fato de que os lançamentos tenham sido realizados pelos valores constantes das notas dos casos sem desconto coisa estranha né eu transcrevo essa parte fala um pouquinho também aqui do CISPAG aquele entendimento que eu tenho sobre o CISPAG a forma de ver o CISPAG que aliás a casa tem também tido isso e diga prosseguindo o exame dos documentos apresentados como comprou os pagamentos das operações é exemplo dos documentos folhas estes são meras meras cópias de recibo do sistema de eletrônico pagamento CISPAG para o Itaú e para o Bradesco como já me referi o sistema PagFOR e CISPAG é o nome adotado pela instituição financeira para uma troca de informações entre empresas e bancos para agenciar as transações entre eles de forma eletrônica por transferir o arquivo magnético eu tive um inquilino que ele fez um CISPAG só que ele colocou um dado errado que era para não cair e não caiu e não pagou o órgão assim pela própria estrutura do arquivo transmitido não há por parte do banco recebeu da transmissão nenhuma checagem entre o nome do sedente apontado no arquivo e o real destinatário do pagamento cujos dados estão discriminados na representação do código de barras posso indicar a conta 10 do senhor José fazer constar o nome do João desse modo é perfeitamente possível fazer um pagamento referente a um determinado código de barras que representa um recebedor específico e discriminado no comprovante do SISPAG e um nome de sedente completamente diferente e muito embora haja obrigatoriamente incluído o bolagamento o CNPJ endereço tudo por parte da própria receita federal um endereço por parte da própria receita federal que os dados não são consistidos com código de barras e aqui eu falo sobre todos os problemas desse do SISPAG e a forma e efetivamente é algo que os bancos estão revendo e a própria receita aliás interessante informação da representação fiscal que eu transcrevo que é exatamente sobre o sítio nacional de automação bancária e as mudanças que estão sendo cogitadas ainda a própria representação insonária se informa sobre o lançamento e bem lembra no item 39 que ressalta-se que o recebimento recentemente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de São Paulo decidiu sobre a impossibilidade de se comprovar o efetivo pagamento das operações por meio do comprometo apresentado na moralidade pague fora do Bradesco e aqui ele transcreve a decisão adiante de taxas circunstâncias importantes não vejo com base nas provas de pagamento se ela diz para interessar os outros está demonstrado a chamada prova de pagamento inequívoco capaz de dar a consideração da inexistência de boa feia e conduta autuada para a escrituração do crédito fala alguma coisa fala do PEP enfim que foi feito também não é essa comprovação do kit de inundoneidade que é uma montagem chamada kit que o pessoal apelida analisei todos os documentos já apresentados ali a gente já tinha feito antes essa análise também apenas a reforcei tem um olhar mais nenhuma dessas provas de arrasalto veio aos autos fala da questão da estrela do oeste tudo né enfim transcrevo decisões do poder judiciário a respeito da matéria é importante lembrar que normas infralegadas como o ato que suspendeu a eficácia da inscrição estadual do emitente com data retroativa encontra-se respaldo do artigo do artigo 103 do inciso primeiro de setembro que diz salvo disposição e contrário entre em vigor os atos administrativos a que se refere ao inciso primeiro do artigo 100 na data da sua publicação fala um pouquinho sobre a questão da indoneidade também o ato e a retroatividade que o contribuinte reclama disso da questão do Sintegra ainda em grau de recurso ordinário votação anterior o ilustre representante fiscal doutor Alexandre bem destacou eu transcrevo a manifestação da representação fiscal nesse sentido principalmente que ele faz referência chamada negociação e como não há prova dos autos e do PagFOR e aí nesse sentido em relação ao item 1 minha conclusão é nego provimento ao recurso ordinário quanto a este item 1 e aí eu passo então por consequência a análise como eu gosto assim de fazer todos conhecem no que se refere ao item 2 tratado de acusação de tremitismo entre janeiro e setembro de 2013 no nosso caso modelo 55 dá saída de mercadoria em caso de devolução considerando devolução falsa quanto ao estabelecimento é lógico se a tal da reciclável externa do oeste não existia para emitir as notas não poderia existir para receber a mercadoria isso está bem provado perfeito então isso é um como é que se diz aí um rastilho que se busca contrapor com efeito ao suposto emitente que aqui revelou o serviço natal não existia conforme a relatória fiscal cabe anotar então para onde foram as mercadorias para qual endereço transporte ou por conta do remitente e quem as recebeu nesse sentido da mesma forma que no interior se a empresa não existia simulou existência quem teria recebido essa mercadoria nesse sentido portanto caracterizar também referido ao interior de lançamento que também mantém outras matérias multas aplicadas confiscatoriedade pedido de redução inaplicável esse daqui é mais antigo eu não usei o do Nascimento ademais a gente tinha um corresponde a crédito indevido com reflexos exatamente em considerar-se a falta de pagamento do imposto então inaplicável qualquer tipo de redução juros alegação de legalidade dos juros e conhecimento o provimento é assim que nesta quarta câmara no dia primeiro de junho voto nesse processo da química amparo senhoras desculpe pela canseira alguém tem alguma observação eu não tenho eu já até já até participei do nome eu vou acompanhar o doutor 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 eu já tive também julgamento semelhante né já é conhecido o caso eu vou acompanhar o doutor doutor querendo não tenha se machucado até cair eu não sei se isso acontece com vocês tá eu tenho a quantidade que eu não sei se eu reclamar com o nascentral às vezes eu vou juntar emenda naquele que eu disponibilizo que nem nesse eu tava vendo eu escrevi diligência o que que acontece eu vou registrar e ele não 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 registra eu tenho que escrever emenda ou escrever alguma coisa pra poder prosseguir né eu não sei o que que tá acontecendo no sistema com a disponibilização de votos vamos lá não anterior creio que o doutor Flávio tá tentando se reconectar conhecido não provido caiu ele não tá respondendo voltou voltou tô sem câmara mas voltei eu vou ficar já conseguiu ouvir o voto inteiro consegui então a gente tava nós estávamos discutindo aqui eu vou acompanhar porque eu já tive outros processos parecidos doutor Argos também eu vou acompanhar alguma reconsideração a única consideração é assim se teve qualquer coisa que veio da fiscalização que a autuada documentos novos não teve acesso eu acho que tem que fazer mesmo o que o doutor Argos falou pra reequilibrar o contraditório o que o doutor Argos o que o doutor Zully falou pra reorganizar o contraditório manter o contraditório não entendi acompanha o Zully é porque ele tá negando o provimento então tudo bem eu só tô falando da outra da outra da outra da outra que eu na verdade ele não ele não demonstrou que chegou lá né eu tava falando da da diligência que teve antes então o doutor o contraditório o doutor e agora ele não demonstrou que chegou lá você vê nos autos que as provas não são suficientes eu vou acompanhar o doutor Zully o doutor o doutor o doutor o doutor o doutor está pensando naquela primeira minha votação no na décima câmara já onde é a proporção isso 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 na segunda agora tá demonstrado que não que não que não que não que não que não então eu vou encerrar os debates havendo consenso verificar coro inicia a votação cerrando a votação então julgamento recurso ordinário conhecido e não provido por unanimidade e assim encerramos a pauta de hoje dessa forma encerramos o julgamento do dia 1º de junho de 2022 da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas Helio você interrompe a gravação por favor o julgamento da Câmara da Câmara o julgamento da Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas